Bom dia a todos. Depois de saberem que a UNITA vai entrar dentro do Lukapa, o MPLA ocupou todas as bombas. Até as viaturas que estão para abastecer, nem estamos a conseguir de abastecer, porque o MPLA ocupou as bombas nesta manhã, por terem conhecimento que a UNITA vai entrar esta manhã no Lukapa. Então ocuparam todas as bombas da Sonangoli, conforme estão a ver as viaturas, tantas viaturas aqui, ver a fila das viaturas até para lá. Alguns já estão a ir embora, porque acham que já é tarde. Vê só a fila aqui. Vou puxar o zoom, ver um monte de viaturas. O MPLA ocupou as bombas. Todos os dias as bombas estavam livres, o MPLA nem fez a sua campanha, mas hoje se apercebeu que a UNITA vai entrar no Lukapa. Olha, olha as bombas da Sonangoli, como é que está. Vê para isso. Todos os motoqueiros que fazem táxi receberam bandeiras para pelo menos abastecer. Obrigado.